Pensar grande e pensar sempre mais. Por que um pensamento que se repete vira ação? E das ações nascem as grandes obras. Essa é a fórmula do Clube Dores. Foi pensando em construir uma comunidade onde os interesses de lazer e socialização fossem atendidos com qualidade, segurança e permanente inovação que o Clube Dores cresceu. E hoje agrega 34 mil associados entre titulares e dependentes. Mas, do que estamos falando? Estamos falando de um clube com uma sede central em uma área de 2 hectares, com 40 mil metros quadrados de edificação, incluindo um estacionamento para 600 veículos. E com uma sede campestre com uma área de 65 hectares na zona urbana da cidade, com 20 mil metros quadrados de área edificada. De um clube que criou um centro de lazer temático inédito no sul do país. Um imenso parque em meio à natureza. O Dores Braia Parque. Uma das maiores obras do gênero na América do Sul. Estamos falando de um clube que tem 22 salões de festas, entre os quais se destaca o majestoso Salão Nobre, com capacidade para 2 mil pessoas. Sete ginásios com o maior deles capaz de abrigar 4 mil pessoas. 22 piscinas, sendo 4 térmicas e uma com ondas artificiais. 14 quadras de tênis. Dezenas de campos e quadras esportivas. Pista de caminhada com 1.100 metros. Três academias com mais de 200 aparelhos, onde são registrados 1.500 acessos por dia. Uma estrutura voltada para incentivar a prática esportiva e a saúde, aproveitada não só por adultos, mas por 3 mil crianças matriculadas nas diversas escolinhas esportivas. Remoldurando todas as atividades. Um espetacular projeto de paisagismo planejado para ornamentar o clube o ano inteiro, observando as variadas condições climáticas. Para obter os melhores resultados, é aplicada a mais moderna tecnologia agro-silvo-paisagística. Na área do Praia Park, o ambiente tropical recebeu um projeto personalizado e exclusivo, que inclui canteiros floridos e a imponente beleza de palmeiras imperiais. O fornecimento de mudas florestais, ornamentais e florais, vem de um orto próprio. O prédio administrativo está situado no endereço central. A partir dessa estrutura de 1.100 metros quadrados, são coordenados mais de 400 colaboradores. Para atender uma equipe tão grande, dois prédios de apoio exclusivos para uso dos funcionários, estrategicamente localizados, com áreas de descanso, refeitórios, banheiros e vestiários. As demandas de movimentação e logística são feitas por uma frota de veículos próprios. Tanto as obras como a manutenção são executadas por funcionários do clube. Os móveis são feitos por equipes internas de marcenaria, serraleria e pintura, garantindo controle de qualidade e economia de recursos. A comunicação do clube é feita ativamente através do site e redes sociais. E por uma revista com tiragem de 17 mil exemplares, na regência dessa orquestra de múltiplos talentos e total comprometimento, está uma diretoria executiva auxiliada por diversas comissões. Cada uma delas tem atribuições específicas, voltadas à análise e parecer sobre assuntos de sua competência. As decisões são tomadas por uma comissão especial, a Comissão Administrativa e Financeira, e depois submetidas à homologação da diretoria executiva. Em ocasiões especiais, é buscado o amparo do Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal, uma forma inédita de administração que consolida o Clube Dores como um dos melhores clubes do Brasil. Clube Dores, uma história de obras pioneiras, sucesso e credibilidade. Pensar grande e pensar sempre mais. Clube Dores, tradicional, mas sempre novo. Orgulhosamente nosso. Aplausos 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 Obrigado.